Família de Ribeirão das Neves está precisando de ajuda. A mãe e cinco filhos, três deles com deficiência, moram em casa própria. Mas é só chover que o imóvel é invadido pela água. Enquanto tenta tirar a água de dentro de casa, Tatiana filma a situação. Toda vez que chove, molha tudo. Até deu para salvar os mantimentos na dispensa, mas o colchão já era. Não estou dando conta da água, mas entrando nem de casa. As marcas da água estão nas paredes. Ela mostra que o problema está no telhado. O que sobrou do colchão ainda está de pé. Era para ser uma reportagem como nós sempre fazemos nessa época de chuva, quando muita gente sofre com as enchentes. Mas essa situação que nós mostramos é apenas uma das muitas batalhas na vida de Tatiana. Ela mora em Ribeirão das Neves. Tem cinco filhos. Quatro precisam de atenção especial. As trigêmeas Ruth, Ana e Vitória nasceram bem prematuras. Nem os médicos acreditavam que elas sobreviveriam. Venceram muitos desafios, mas aos sete anos de idade, carregam várias sequelas. Tem a Ruth, que é deficiente visual. A Vitória é uma menina especial, precisa de muito cuidado. Ela tem bronco de plazia pulmonar, sabe? Ela nasceu de 700 gramas. A gente ficou um ano e nove meses no hospital de Lombedes. A Ana, ela deu paralisia com atraso pixomotor. Mas ela tem que fazer cirurgia no fêmur e nos pés, que ela tem pé de balharinha. A história das meninas ficou famosa na cidade e nas redes sociais elas são conhecidas como princesas de neves. Pedro é o filho mais velho e é quem ajuda nos cuidados com os irmãos. Luiz, de 10 anos, tem déficit de atenção e é hiperativo. A rotina é pesada e Tatiana faz tudo sozinha, desde que o marido saiu de casa. O sustento vem do benefício de prestação continuada que ela recebe do governo por causa das necessidades das filhas. A pessoa fala assim, ah, ela ganha três salários mínimos. Três salários mínimos, gente, é dinheiro sim, para quem não tem. Mas não é o suficiente para bancar tudo isso aqui. Todo mundo aqui usa fralda geliátrica. A mãe solo, que não abandonou os filhos, precisa de ajuda. Para que a chuva não invada mais a casa dela, para que a residência seja adaptada para melhorar a qualidade de vida das crianças e para que a rotina seja mais leve. Um apelo com o que ainda resta de forças. Se tiver alguém que possa me ajudar, um médico também para o meu filho que está precisando, ajudar na adaptação da minha casa, por favor, me procura, me ajuda nessa batalha que eu estou me encontrando, só eu e Jesus e meus amigos. Então, assim, é muita coisa para mim. A família abriu uma vaquinha online. Quem quiser ajudar, pode digitar vaquinha.com.br e depois princesas de neves.